Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, boa madrugada pra quem é de boa madrugada. Que dia que é hoje? Eu estava agora meditando, né? Pensando em Cristo, né? Por exemplo, eu estou dizendo aquilo que eu estou vivendo hoje, né? Não estou julgando ninguém. Mas eu sinto um peso bem leve, eu sinto uma liberdade. Eu sinto que eu não estou preso a nada. Eu estou aqui, mas não estou daqui, né? Nada, essas regras deste mundo, as leis e as coisas que cercam a gente aqui neste mundo, né? Por exemplo, antes a minha referência era um lugar. Não, não é mais. A minha referência era o dinheiro, também não é mais. A minha referência era aparência, também não é mais. A minha referência era bens materiais, também não é mais. A minha referência era diploma, também não é mais. A minha referência era um culto. Eu tinha que fazer um culto, participar de culto, por exemplo. Era uma referência pra mim. Eu tinha que estar num culto uma vez por semana. Também não é mais referência. Nenhum homem, nenhum ser humano pra mim é referência. Eu não sou referência pra ninguém. Então, a minha referência hoje é Cristo. A referência que eu tenho pra mim é Cristo. Eu tenho que olhar pra mim e ver que em mim a referência é Cristo. Não é um lugar, não é um dia da semana, não é dinheiro, não é aparência, não é um carro, não é um lugar pra ir ou pra estar, não é uma página de um livro, não é um capítulo, não é um versículo, né? Não é um estudo, não é um diploma, não é frequência, não é nada terreno, não é nada deste reino da sociedade humana. A nossa referência não é a sociedade humana, não é nenhum político, não é nenhum artista, não é nenhum jogador de futebol, não é nenhuma pessoa famosa, não é Facebook, não é WhatsApp. A minha referência é Cristo. Ele é a minha referência. Venceu a morte, ressuscitou. Ele é o Filho de Deus. Ele é tudo. Não sobrou nada pra ninguém. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Ele é o Filho de Deus.